Fala galera, aqui é o meu canal, tudo bom com vocês, eu sou Edith, tô começando mais um vídeo aqui no canal, viu? Hoje é o canal do canal, startdust, vamos começar. Vamos lá, só tenho que pegar os bloquinhos. Ok, galerinha, tô indo bem. Vamos pra cá. Pisei, pisei, pisei. E o uro. O próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... Passei E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase Não passei Galerinha No meu canal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Claro Eu não sei o que é não Cadê meu inglês Eu não sei Tá No espaço É galera Eu vou abrir o inglês Calma E eu passei sem cuidar Vou pegar os outros Não 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 Quero pegar mais dinheiro Quero pegar mais dinheiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para o último Para o último Para trás Para o lado Para trás Para o lado Para frente Para frente Para o lado 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 Ah sim Vamos lá Eu passei É isso galera, se inscreve no canal Deixa o like e até o próximo vídeo E compartilha pra geral Galera, nós Tchau